Que amor Baby, me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente Eu não posso ser só seu Desculpa ser tão sincero Mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto Não existe você e eu Sei que mentira da tua mente Porque foi se apaixonar por mim Eu te falei que não tava afim Que eu não posso te fazer feliz Que desse jeito era ruim Pra mim Porque você foi se iludir Acho melhor parar por aqui Baby, me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente Eu não posso ser só seu Me desculpa ser tão sincero Mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto Não existe você e eu Baby, me tira da tua mente Porque foi se apaixonar por mim Eu te falei que não tava afim Eu não posso te fazer feliz Eu não posso te fazer feliz Que desse jeito era ruim pra mim Porque você foi se iludir Acho melhor parar por mim Acho melhor parar por aqui Baby, me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente Eu não posso te fazer feliz Eu não posso ser só seu Me desculpa ser tão sincero Mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto Não existe você e eu Baby, me tira da tua mente Porque foi se apaixonar por mim Eu te falei que não tava afim Eu não posso te fazer feliz Baby, me tira da tua mente Eu sei o que tu sente Só que infelizmente Eu não posso te fazer feliz Panta que amo Panta que amo Panta que amo Sentir mesmo se eu nem eu Te amo e você nem eu Lembra a gente no começo Da minha língua Quando volta com o seu beijão Dizem que amor Saudades quando minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondi ao meu bem Na mesma hora Hoje sou eu Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Nem te medo seu, nem eu Te amo e você nem te ouve Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Sentimentos que eu nem ouve Te amo e você nem te ouve Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudades quando minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondi ao meu bem Que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo Da minha língua dando voltas no seu beijão Sentimento seu, nem eu Te amo e você nem te ouve Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Da minha língua dando voltas no seu beijão Experiente, você de tudo me ensinou E os teus braços, amor, eu senti Está chovendo muito e onde está você, amor? É que eu te quero só mais um pouquinho Vem me amar, vem aquecer meu corpo Ele está tão frio Ele está tão frio Vem me amar, vem aquecer meu corpo Em noite de frio É que sem você não dá Olho pro relógio e você não vê Nenhuma mensagem no celular Não consigo mais ir dormir Sem você É que eu só durmo se te abraçar E te amar Sem você Sem você Não existe amor Sem você Não há razão pra continuar Sem você Meu coração dói Fico mal Baby Fico mal Sem você Aqui na pior Vem me amar Vem aquecer Meu corpo Ele está tão frio Ele está tão frio Vem me amar Vem aquecer Meu corpo É noite de frio É que sem você não dá Olho pro relógio e você não vê Nenhuma mensagem no celular Não consigo mais ir dormir Sem você É que eu só durmo se te abraçar E te amar Sem você Sem você Não existe amor Sem você Não há razão pra continuar Sem você Meu coração dói Fico mal Baby Fico mal Sem você Aqui na pior Alô Tergipe Que amor Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Se explora o mundo lá fora Se explora o mundo lá fora Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecho os olhos E deixo o coração falar E o que tiver de ser será Então vem cá Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecho os olhos E deixo o coração falar E o que tiver de ser será Então vem cá Portão do Arrocha E tem ele gravações Rodolfo gravações Edifar CDs O moral Será que foi meu jeito de tirar a roupa? Falar no teu ouvido com a voz rouca Mas sei que tem duas coisas Que eu quero completo Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Que se explora o mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama balançar Quando beijar minha boca Fecho os olhos E deixo o coração falar E o que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama balançar Quando beijar minha boca Fecho os olhos E deixo o coração falar E o que tiver de ser será Então vem cá Isso é que é amor Agora o negócio ficou bom, viu? É dois pra lá E dois pra cá Uh! Salsa rasgada Chapéu de couro Chapéuzinho de palha Sorriso no rosto Matutinho Coisa mais linda O número um da sua cidadezinha Ele falando Gente de se apaixonar Meu coração tá na batida É dois pra lá E dois pra cá Eu vou falar com sua mãe Vou falar com sua manhinha Com seu pai Pra você virar meu xodozinho Eu vou falar com sua manhinha Com seu pai Pra gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra você virar meu xodozinho Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra gente virar um casalzinho Banda, que ama Calça rasgada, bota de couro Chapeuzinho de palha, sorriso no rosto, matutinho Coisa mais linda, o número um da sua cidadezinha Ele falando cheio de se apaixonar Meu coração tá na batida, é dois pra lá e dois pra cá Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra você virar meu xodozinho Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra você virar meu xodozinho Eu vou falar com sua maninha, com seu pai Pra gente virar um casalzinho Ei, uou E a maminha, com seu pai Eu vou parlar com sua maninha, com seu pai Por favor, não beije outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar E eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só mais um pouquinho Respeita o nosso fim E nos teclados E nos teclados Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só mais um pouquinho E eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E eu não tô querendo E eu não tô querendo Me autodestruir E eu não tô querendo Me autodestruir Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Posso fazer Eu funelo o cabelo Vigio o teu sono Sei lá Até prova teu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me aperta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me aperta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Alô, Elielto Promoções Tô recém, meu filho Tamo junto Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me aperta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me aperta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me aperta, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me aperta, me abraça e não saia Vai! Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu quem dirijo Espero ele no jogão Agora pensa em um casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe essas casas na tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe essas casas na tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Vem Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu quem dirijo Espero ele no jogão Agora pensa em um casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe essas casas na tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe essas casas na tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe essas casas na tela Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Já é a quinta vez que você liga assim do nada E dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Pois é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Conheço o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteira não trai Solteira não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteira não trai Solteira não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheço a quinta vez que eu conheço a quinta vez Que eu conheço a quinta vez Solteira não trai Solteira não trai Solteira não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteira não trai Solteira não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteira não trai Solteira não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteira não trai Solteira não trai Solteira não trai Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Agora dorme com essa Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Você me usou E me deixou Desse me, desce, me, desce, me, desce Acervo Music Canal Bichu do Cavaco Estrela CD E sei que amo Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e o copo na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Não perdeu o sinal Não perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, desce, me, desce Diz que me, desce Canta comigo assim, ó Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de hoje Viro a cara Pido que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo Mas ouvi Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Alô DJ Dom Batata CDs Júnior de Floresta Isso é que amo Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Pido que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo Mas ouvi Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Que eu morro de você Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele está gravado Dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Eu vou saber que não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Vai querer voltar com a sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai faltar Vai faltar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tem mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tem que não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Vai querer voltar com a sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tem mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Vai querer voltar com a sua posta Vai querer voltar com a sua posta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tem mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Oh, 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 oh Mente que vai dar um voto e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu disse Que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu, você Que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Estava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né Você pinta e borda comigo Toda vez, né O seu beijo me enganha no grito Tem amanhã de fazer O meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Meu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Tava tanta pra virar o jogo Pra fugir desse chove não molha Você fede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né, você pinta e borda comigo Toda vez, né, o seu beijo me enganha no grito Tem amanhã de fazer, meu coração tremer Eu não tenho maturidade pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade, eu não, pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber que meu ponto fraco é você Alô, marcou no ICD, adobrando gravações, IDR gravações Tamo junto!